Deu, Deu, Botoa Deu Deu, Deu, Botoa Deu Abre la porta, me cogiste un Deu Deu, Deu, Botoa Deu Deu, Deu, Botoa Deu Por dar un pito a mi mar, niña El cielo vieja candela Lo toito lo feo Y de sonero botando candela ¡Olé! ¡Y España! Deu, Deu, Botoa Deu Deu, Deu, Botoa Deu Abre la porta, me cogiste un Deu Deu, Deu, Botoa Deu Deu, Deu, Botoa Deu No son patatas que son taleos Deu, Deu, Botoa Deu Deu, Deu, Botoa Deu Por dar un pito a mi mar, niña El cielo vieja candela Lo toito lo feo Y de sonero botando candela Deu, Deu, Botoa Deu 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 Abre a porta, me coliste um dedo O são patatas que são caleo Miracola que parece um fideu Se te vejo de noite, te encontro muito feio Abre a porta, me coliste um dedo Não me fales muito que tenho um dedo O tu a deu, o tu a deu 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 O tu a deu, o tu a deu, o tu a deu O tu a deu, o tu a deu O tu a deu O tu a deu, o tu a deu, o tu a deu, o tu a deu O tu a deu, 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 o Floriano, 국a et alo. Mambo Español Allá Música Eu, eu vou-do, adeus Eu, eu vou-do, adeus Eu, eu vou-do, adeus Eu sou flaquito, nariz um e pé Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Olé!